Oi gente, eu sou a Pamela, eu tenho 18 anos e eu sou de 3 de maio, Rio Grande do Sul, mas eu moro em Caxeirinha e essa é a minha segunda vez aqui no The Fools e eu achava que, adoro esse lugar e eu achava que fosse ser igual a primeira vez tudo maravilhoso, mas não, é melhor ainda do que a primeira vez e eu quero vir aqui de novo e é muito bom, tô sempre aprendendo, conhecimento constante, novas interações e não somente o inglês, né, claro, habilidades sociais como timidez eu era muito tímida antes de vir pra cá, hoje eu não sou mais e é sempre muito bom e eu quero vir mais e mais, como morar aqui, porque é muito bom e pra trabalho, porque eu quero trabalhar com o inglês, então isso me ajuda muito em diversos aspectos e esse lugar é a melhor coisa do mundo tudo que dizem de bom é muito real e todo mundo deveria vir, então venham pro The Fools, gente